Oi, gente, tudo bom? Professor Iva Perina de Gramática para falar com vocês de colocação pronominal, especificamente agora sobre o uso da próclise. Colocação pronominal, o que consiste? A posição que você coloca o seu pronome oblíquo em relação ao verbo. Pode tanto ser antes, no meio do verbo mesmo, ou depois. Vamos falar agora da próclise, que é quando você coloca, posiciona o pronome oblíquo antes do verbo. A próclise é a que a gente mais utiliza no nosso português brasileiro, a mais utilizada quase sempre é ela. Eu falo assim, se você for na próclise, dificilmente você vai errar. Eu sempre falo, a regra de ouro da colocação pronominal, nunca inicie uma oração com o pronome oblíquo. Nesse caso, você utiliza a ênclise, que é um assunto de um outro vídeo. Mas, de modo geral, quase sempre recomendo que a pessoa utilize a próclise. Por quê? Ela tem casos em que ela deve ser utilizada. Tem casos em que tanto faz você utilizar ou não utilizar a próclise. Mas, nesses quatro aqui, você deve utilizar a próclise. Por exemplo, se houver uma palavra de sentido negativo, você tem que utilizar a próclise. Por exemplo, não te avisei? E se não, uma palavra de sentido negativo. A gente fala que ela atrai o pronome, sabe? Você não pode colocar não avisei-te. Estaria incorreto. Esse T tem que estar antes do verbo. Ok? O mesmo vale se tiver algum advérbio. Ele realmente me ajudou. Esse realmente é um advérbio, indicando intensidade. Então, esse ME tem que aparecer antes do verbo ajudou. Ok? Se tiver alguma conjunção subordinativa. Ou seja, está introduzindo uma oração subordinada. Espero que me chame. Está introduzindo uma oração subordinada, objetiva direta, outro assunto. Mas esse QUE está introduzindo uma oração. Então, espero que me chame. O pronome tem que aparecer antes do verbo. Em um último caso também, caso apareçam pronomes relativos, ou indefinido, ou interrogativo, também deve-se utilizar a próclise. Por exemplo, esta é a garota que me chamou. Não poderia ser essa a garota que chamou-me. Ok? Essas regras são importantes para as questões de vestibular mesmo, que vão envolver esses conceitos. Que, vira e mexe, aparece alguma questão disso. Às vezes, quando você for escrever um texto, é difícil você lembrar desse monte de nome. Realmente, eu concordo. Então, por isso que eu sempre dou a dica para vocês. Nunca inicia uma oração com pronome oblíquo. Ok? Seria incorreto você escrever, você falar, por exemplo, me chamo Ivan. Escrever isso estaria inadequado. Mas a dúvida é o que você faz. Eu coloco um eu antes. Eu me chamo Ivan. Agora está certo. Não tem nada que impeça isso. Ok? Você só não pode iniciar a oração com pronome oblíquo. Nesse caso, eu utilizo a ênclise, tenho a mesóclise, tenho as outras regras dos outros vídeos. Mas a minha recomendação, o que é? Só não inicia com pronome oblíquo. No resto, vai na próclise, que é mais certo, é mais tranquilo e você evita de cair. Um desses quatro casos aqui, que são bem complicados, que são obrigatórios de você utilizar a próclise. Ok? Até a próxima. Tudo de bom.